Pra ver a cidade e o céu se lindar O mar estava tão belo Que um peixe amarelo Eu vi navegar Não era peixe, não era Era em ervas da rainha Na dançada ao cirurgão Se andar no vento do mar Não era peixe, não era Era em ervas da rainha Na dançada ao cirurgão O ver o mar O mar estava tão belo Que um peixe amarelo Eu vi navegar Não era peixe, não era Era em ervas da rainha Na dançada ao cirurgão Se andar no vento do mar Não era peixe, não era Era em ervas da rainha Na dançada ao cirurgão Se andar no vento do mar Se andar no vento do mar E aí